Se quiser ficar, és bem-vinda Desculpa te dizer que eu era forte, mas não sou Se quiser voltar, você faz falta Sua pele e na minha pele é tudo o que eu mais quero Me diz onde você está Estou quase surtando, preciso te encontrar Estou quase morrendo, só seu beijo pra poder me salvar Me diz onde você está, que eu vou correndo te buscar A vida é muito curta pra gente não se amar Tá tudo tão difícil, mas só deixa rolar Vem pra minha casa, pra gente se enrolar E no outro dia eu prometo não vazar É diferente a forma que eu penso na gente É diferente como você fez tudo mudar de repente Parece que jamais vou te esquecer Volume no máximo no quarto, escutando ferro de pensando em você É diferente a forma que eu penso na gente É diferente como você fez tudo mudar de repente Parece que jamais vou te esquecer Volume no máximo no quarto, escutando ferro de pensando em você Me diz onde você está Me diz onde você está Estou quase surtando, preciso te encontrar Estou quase morrendo, só teu beijo pra poder me salvar Onde você esteja, eu vou correndo te encontrar A vida é muito curta pra gente não se amar Tá tudo tão difícil, mas só deixa rolar Vem pra minha casa, pra gente se enrolar E no outro dia eu prometo não vazar É diferente a forma que eu penso na gente É diferente como você fez tudo mudar de repente Parece que jamais vou te esquecer Volume no máximo no quarto, escutando ferro de pensando em você É diferente a forma que eu penso na gente É diferente como você fez tudo mudar de repente Parece que jamais vou te esquecer Volume no máximo no quarto, escutando ferro de pensando em você Brita se não sabe a dor que você causou Bateu asas e voou Brita se não sabe a dor que você causou Me diz onde você está